Então vamos ao capítulo completo e narrado de One Piece 1119 após a vinheta E aí pessoal, som de na voz, bem-vindos ao canal E antes do conteúdo desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho assim Vocês ajudam demais o canal a crescer, beleza? Ajuda aí e bora pro conteúdo desse vídeo Bom, o título do capítulo 1119 de One Piece é MT Página 1, capa Texto de capa, peregrinação substituta da colheita dourada da criança Oni Yamato, volume 8 Crianças que se ressentiam de Kaido em Kibe jogaram pedras em mim Na capa vemos um galo grande na cabeça de Yamato Enquanto algumas crianças estão atrás de uma pedra grande reclamando muito com ela Página 2, nota inicial O verdadeiro significado das palavras são 3 pontos Suponho que sejam palavras da Estusse falando isso Bom, então o capítulo começa, nós vemos Kako e Estusse Kako já está liberto da bolha Ele diz Vai embora Estusse Sabe qual é o meu próximo movimento, não sabe? Amigo, você diz Não me faça rir Ele É um associado cruel E eu o respeito por isso E é por isso que se Robin Hood vier aqui Não poderei detê-lo de forma alguma Estusse chorando Então diz Ei Kako Eu 3 pontos Kako diz mais uma vez Estusse Vai Página 3 Vemos Luffy e Bonnie Ambos em suas formas Nika Luffy ri dizendo Hahaha Isso está ficando divertido Vemos alguns malinheiros que gritam É o rosto do Luffy do chapéu de palha no cartaz de procurado Gigantes Maravilhados Dizem Nika Vemos Marcos Mars que diz Existem dois Nika Não É apenas imaginação Da fruta do tipo Idate Toshi Toshi no Mi Não se empolguem Luffy então diz Pessoal Não importa o que vocês façam com esses caras Rasguem-nos Esmaguem-nos Nada funciona neles Página 4 Mars Tenta dar uma rajada de fogo Mas Luffy vira um balão E se coloca à frente da rajada Então Luffy diz É por isso que Quero que todos vocês Me joguem para o alto Com toda a força Sanji Então diz Então você está dizendo Que não tem escolha Não ser mandado Para longe daqui Não é? Frank Então diz Pode deixar com a gente Com toda a nossa força Certo? Bonnie Faz uma cara engraçada Com os olhos esbugalhados Diz O que? Vamos atacar o Luffy Mas por que? Dory Então diz Estamos contando com vocês Façam alguma coisa Com aquele pássaro Blog Então aponta para as chamas No barco E diz aos outros gigantes Apaguem as chamas E zarpem daqui Não fiquem só dançando Aí seus tolos Seus bobos Os gigantes dizem É mas Os chefes também Estavam dançando Agora mesmo Página 5 Luffy Que está em meio As chamas Estica os braços E segura Mars Em suas asas E diz Depressa Enquanto eu seguro Sanji Já preparando seu golpe Diz Bonnie-chan É a ordem do nosso capitão If the jumble Memories Hell Frank Então usa seu golpe Strong Impact Bonnie Então segurando seus braços Diz Ok Lá vai então Nika Extra Grande Sanji Frank E Bonnie Usam um soco Direto nas costas Do Luffy E dizem Socorro Vemos que os três Golpenhos Acertando em cheio Luffy Ele arregala os olhos E a língua E diz Página 6 E 7 Em outra cena hilária Bonnie arregala os olhos E línguas E diz Hã? Doeu? Luffy Com cara de dor Diz Ah claro que doeu Se vocês usarem aqui É claro que vai doer Gomu Gomu No Sanji Diz Bonechan Não desista Frank Diz Continua empurrando Como se quisesse Sufocar o Luffy Porém Ainda assustada Diz O que diabo há de errado Com vocês? Luffy Diz Ah Vemos que a barriga Do Luffy Encostou Em todo o corpo De Marcos Mars Que grita também Luffy então diz Balon Down O canjelido aqui O canjelido aqui Shiroifuze Balon Então Marcos Mars É arremessado Para longe Página 8 Vemos uma estrela Brilhando no céu Mostrando que ele foi Realmente Arremessado Para muito longe Luffy diz Tudo bem Ele se foi Ele não vai mais voltar Vamos lá pessoal No barco de Elbath Todos dizem Uau Luffy então pergunta Cadê o Soap e os outros? Sanji então diz Eles devem estar descendo A qualquer momento Estão atrasados mesmo A Atras então diz Eu vou Sanji diz Hã? Atras? Hã? Atras diz York está nos monitorando Luffy Nós devemos Três pontos Então Debaixo do mar Vemos o Robo Ancestral E uma voz saindo dele É a transmissão de Vegapunk O Dendemushu está cambaleando E diz Nada Não há tal Página 9 A cena muda Vemos a ilha do Polo Olicake Dá para ver Cataculho de costas Alguns cidadãos Dali dizem Eita Voltou A transmissão de Vegapunk Continua O que foi transmitido Irinterruptamente Tss Tss Charlotte Zucoto Diz Do que está falando? A transmissão de Vegapunk Continua Tss Pode ser chamado De vontade Tss Tss Então vemos A Vivi que diz Ligou Cidadãos de outro lugar Dizem Voltou Foi má interferência Em Egghead E Ork diz As ondas de transmissão Acabaram de ser cortadas A memória E as ondas de transmissão Do caracol Transdutor De transmissão Tem circuitos diferentes Deve ser destruído Diretamente Gorosei Ela está falando Diretamente com os Goroseis A transmissão de Vegapunk Continua Espero que a voz Chegue a eles Tss Tss Que está sendo Enganados pela razão Tss Tss Página 10 No barco de Elba Vemos o mar Completamente agitado E algo começa a cair Groove diz O que é isso? Mareiros dizem Hã? Chuva? Um ataque a bombardeio? Não São os agentes da Cyperpool E alguns escombros Vemos várias pessoas No caso Agentes da Cyperpool Caindo do céu Outros malinheiros Dizem Por que eles estão Caindo do céu? Agentes da Cyperpool Que estão caindo Dizem Por favor Nos peguem Vamos morrer Malinheiros Que estão Pegando os agentes Antes de cair Dizem Os serafins Também estão com eles Vemos algumas bolhas De serafins Caindo também do céu Vemos Luffy Que está com a famosa Pose relaxada Com as mãos na cabeça Que diz Oh Sam Aquele monstro É o único Que está cuspindo Tudo isso É como um chafariz Ele está falando De Jupiter Que está cuspindo Para cima Todos os agentes E os escombros E tudo Brogue diz Ele está vindo para cá Corra e se afaste Página 11 Então algo começa Os puxar Enquanto dá para ver Um grande jabari Se aproximando Os gigantes dizem Lá vem É um vácuo Estamos avançando Mas estamos sendo Puxados de volta Outros gigantes Dizem Puxem as velas Usem os remos Vemos Que Jupiter Está sugando eles Luffy diz Enquanto dá um soco Em Jupiter Seu bastardo Gigantes gritam Vai Nika Os marinheiros Com as mãos na cabeça Dá para ver A pequena doll Ali também Que ainda não voltou Ao normal Eles dizem O gigante branco Um monstro O Cyperpool Caindo do céu Nós estamos sonhando Então vemos O ar Curi pulando Página 12 E 13 Luffy diz Ou não O javalista Vem em nossa direção Cuidado Aquele cara É duro como rocha Brogue diz Aquele cara É problemático Ele vai esmagar O navio Não tem outro jeito A não ser avançar Sandy tenta Acudir a Bone E diz Bone Te acorde Bone Está em sua forma Criança E com os olhos Fechados Em forma de X Que diz Estou exausto A liberdade É tão cansativo Então do fundo Do mar Uma voz É ouvida Que chama A atenção De Luffy O robô antigo Diz Oiboi Dory e Brock Gritam em pânico Quando um gigante De ferro Emerge da água E uma voz Em sua cabeça Como flashback No caso É de Oiboi Que diz Ouça bem MT Quando ela chegar MT diz Aura Então O robô gigante Dá um baita De um soco Na cara De um arcuri Que estava No meio De seu pulo Para cima Do navio De Elbeth Dory e Brock Com os olhos Saltados Dizem Quem diabos É esse Luffy com os olhos Em forma de estrela Diz Robô Nota final Do capítulo Aventura Desperta Mais uma vez Bom Esse foi O capítulo 1119 De One Piece Narrado E aí O que você achou Do capítulo Deixe nos comentários Lembrando que ainda Teremos análise Desse capítulo A review Que eu trarei Aqui também Ainda hoje Se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Até a próxima Valeu